Bom dia! Ai gente, eu tô com a minha câmera nova, não tô nem agitando, filmando a minha Opro. Enfim, tenho recebidos, eu estou super animada pra testar. Hidrabeni, Hidrabeni! Olha, Hidrabeni me mandou gel hidratante pro corpo. Tô curiosa pra testar, não sei, não usei os produtos da Hidrabeni. Me mandou sabonete líquido também. Esse esmalte efeito Loss, ele é rosa. Esse creme pra mão, pro corpo, pra tudo, até pro rosto, ó. É uma Yasmin Estilho, né, então tô super curiosa pra testar também. E esse é sabonete íntimo, e pra mim, assim, é o, sei lá, o auge aí desses produtos, porque eu não costumo usar sabonete íntimo, mas esse eu vou testar. E essa é uma campanha do Outubro Rosa. Meu Deus, amor, que louco. Olha ele, de moletomzinho. Todo estilosinho. Eu e dei esse moletom, hein. Eu acho que eu tô até, o Eran tá ficando um pouco zoadinha, mas nada demais. Minha sora tá bem, bem zoada. Tô sendo muito e tal, e toda congestionada, teve até febre, então a gente tá indo pros arremédios. E esse tempo é muito louco, porque às vezes faz um calor, às vezes faz um sol do nato, vai, pá, faz um frio. Mas ultimamente tá só chuva e frio mesmo. E não dá pra entender, né, porque quando era inverno, eu tava fazendo calor. E a hora, e a primavera, e a gente vai entrar no verão, daí um tempo, daí uns meses, tá fazendo frio e chuva. Não dá pra entender, mas tudo bem. E depois vamos lá? No mercado. No mercado. Depois a gente vai no mercado comprar leite, comprar região, nada demais, mas coisinhas básicas. Acompanha a gente na nossa jornada. E eu tô gravando pela primeira vez na rua, homem ou pro. Onde a gente tá? Na feira. Foi o caminho, foi o caminho. Eu e a Gabi já conhecemos esse pastel de algum tempo, né amor? Quando a gente voltava das baladas e tal, a gente sempre passava pra comer pastel. O molhinho de alho daqui é absurdo, né, no pastelzinho. Meu especial. Que legal. O maior de todos. Minha oxinha. Bonitinho na hora. Olha essa baixaria. Cheio de molhinho de alho. Saímos a hora da feira. Do nada a gente resolveu ir na feira. A gente viu que tava rolando ainda no finalzinho. Gente, sério. Que delícia. O cheiro tava muito boa. Tipo, frita na hora, sabe? Bom dia. Hoje é meu aniversário, gente. Parabéns pra mim. Ai, eu tô muito feliz com essa opra, gente. É muito fácil, sabe? É um negocinho pequenininho. Depois eu preciso gravar eles vídeos assim. 24 lições aos 24. Estou saindo pra jantar. Abriel, da Oi, amor. Oi. E a hora é 8h37. A gente tá abastecendo no posto. Olha lá o posto. Eu estou ansiosa. É um restaurante italiano super bem avaliado. A gente viu, sabe? A gente pesquisou. Então, estou com muita vontade. Eu amo. Tipo, minha comida favorita é a comida italiana. Massa, né? Macarrão. Tudo. Vocês sabem. Eu sou doida no macarrão. Ficou muita fome e vontade de experimentar uma massinha com uma carne, sabe? Pô. Minha boca encheu d'água. Encheu já? Já. E a tua? A minha já tá enchida. Já faz tempo que eu tô morrendo de fome. E assistindo série, a gente terminou uma série chamada A Asa dos Ushers. E eu amei. É tipo um suspense, sabe? Meio um terrorzinho umas cenas e dá um susto e tal. Mas é mais pro suspense, eu acho. Eu amei. Muito boa essa série, de verdade. Assistam. É do mesmo diretor de A Maldição da Mansão Wilson. Não sei o nome. Vou deixar aí na tela. Quer falar uma coisa? Quero falar. Parabéns pro meu amor, que eu amo ela muito. 24 aninhos de puro sucesso e beleza. Gabriel parou na farmácia pra comprar buzonite pra mim, remédio pra rinite. Meu nariz tá ampliado de tanta oceira e tá me dando. Parabéns pro meu amor, que eu amo ela muito. Parabéns pro meu amor, que eu amo ela muito. E eu amo ela muito. Parabéns pro meu amor, que eu amo ela muito. Por favor, por favor, pra mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tô de boa né Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto